E como a gente está falando de frizz, para a gente evitar esse frizz, a gente precisa cuidar do cabelo. Já coloquei aqui ó, óleo no fio, para justamente evitar esse frizz. Ai gente, ninguém gosta de frizz, né? Fala sério. Pois é. Seja bem-vindo ao canal Ediglase Oliveira, Universo Feminino. Aqui você encontra dicas de cabelo, cronograma capilar, passeios, vlog, mensagens e muito mais. Se inscreva em nosso canal e ative as notificações para não perder nada. Ediglase Oliveira, Universo Feminino. Bom, meninas, para melhorar o frizz, você vai precisar também fazer o uso do cronograma capilar. Então aqui é uma hidratação, tá? Ela é líquida, mas também ela forma um creme, fazendo a misturinha com água. Você vai precisar fazer aqui, no caso aqui é a hidratação. E aqui você vai precisar fazer uma nutrição. Esse aqui é o mel capilar, que faz a etapa de nutrição. E você também pode usar óleos para fazer sua nutrição, tá bom? E você pode também estar usando aí a reconstrução. Porque vai dar ganho de massa, força para o cabelo e vai evitar quebra. Tá certo? Porque a quebra também causa frizz. E se você já está seguindo aí um cronograma capilar, cuidando do fio, agora é a hora de você partir para nutrição e humectação. Então você vai seguir a ordem certinha do cronograma, mas você vai aumentar essa questão aí de fazer a nutrição e a humectação no fio. para dar peso a esse cabelo, para alinhar, porque a nutrição ele alinha o cabelo, tá certo? E não esquece, meninas, de escolher um shampoo ideal para o seu tipo de cabelo. Tá? Se você já está passando por esse processo de frizz aí, então escolha shampoos mais hidratantes. Você pode usar. Bom, meninas, já lavei aqui meu cabelo com shampoo hidratante para evitar realmente o ressecamento do fio, tá certo? E eu uso o shampoo detox também para fazer uma limpeza no couro cabeludo, mas eu vou alternando com o shampoo hidratante. Então vou fazer aí uma nutrição no cabelo. Enquanto isso a gente vai conversando e vamos falar sobre o frizz. Porque o frizz, eles levantam de forma independente, tá? Eles já ficam ali arrepiados, eles não se aliam com os demais cabelos. Então ele já é independente, né? Ele já toma aí a sua forma. E isso é ruim, porque tem hora que incomoda, né? A gente está com o cabelo lá todo arrumadinho e aqueles fiozinhos lá arrepiado. E o que pode causar o frizz no cabelo, né? Que fica mais nessa parte aqui de cima, é o ressecamento, é o desbotamento, é o cabelo quebrado, é o cabelo nascendo. Sabe aqueles cabelinhos, os baby hairs, os cabelos que estão nascendo. Você que está aí fazendo uso do tônico, das ampolinhas, seu cabelo está crescendo, que bacana. Então esses cabelos que estão nascendo, vai ficar com frizz, né? Mas você cuidando dele, ele vai crescer e vai ficar normal e acompanhar os demais cabelos, tá certo? Mas eu falei aqui também, meninas, da quebra, né? Eu vou deixar linkado aqui o vídeo que eu fiz falando sobre a quebra. Corre lá, assiste se vocês ainda não assistiram. Porque a gente sabe que a causa do frizz também é pela quebra. Porque ele não vai acompanhar os demais cabelos, eles vão perder o peso. E vai ficar na parte de cima, arrepiados. Então esse é o frizz, né? Que vai ficar aqueles cabelinhos arrepiados e realmente você vai ter que passar a ter um cuidado a mais. E outra coisa também é o desbotamento, né? Causado pela química, pela prancha. Você vai aplicar ali o produto, né? A química no cabelo. Vai resultar que você vai usar a prancha. Essa prancha vai desbotar, né? O cabelo ali em contato com o produto. Vai desbotar. Vai causar ressecamento, tá certo? E aí vai vir realmente aqueles frizz. Outra coisa também, meninas, que causa frizz é a mudança do clima, né? O tempo frio. Ele vai causar frizz. Por isso que você tem que investir na hidratação, na nutrição, tá certo? E é isso, porque a umidade aí vai causar o frizz. E agora, o que fazer? Eu estou com frizz. E agora, o que fazer, né? É cuidados. O que a gente pode fazer é cuidados pra evitar a quebra do cabelo. Vocês assistem o vídeo aí, tá? Que eu coloquei. Então evitar quebra, evitar o ressecamento. Você precisa investir no cronograma capilar, tá certo? Investir muito também na hidratação, na humectação e na nutrição. Por quê? Porque o cabelo tá sem peso e ele precisa de encorpamento. Ele precisa de peso. Então você tem que investir na humectação e na nutrição também. Tem que cuidar também dos cabelinhos que estão nascendo. Olha aqui, tem muito cabelinho nascendo. Tem que evitar a química. Evitar a prancha, né? O uso muito da prancha. Química no tempo certo. Se for realmente necessário. Tá certo? Porque também você precisa fazer um alinhamento capilar. Dão potós, né? Que ajuda a selar as cutículas. E aí o frizz vai ficar mais controlado. Então é necessário. Eu, meninas, já apliquei aqui em todo o cabelo a minha nutrição capilar. Tá certo? Apliquei bem nessa parte aqui de cima. Inovei bem. Pra evitar o frizz. Se você está com o cabelo ressecado e está com o frizz. Vamos trabalhar bem essa região aqui. Tá certo? E também todo o cabelo. Pra evitar aqueles fios arrepiados. Então vamos enluvar bem o cabelo. E outra coisa. Quando você finalizar todo o cabelo. Não esquece de usar um reparador, um finalizador. Um olho que não pesa no fio. E vai ajudar, tá certo? A manter esse frizz aí controlado. E aí agora eu vou usar aqui meu protetor técnico. Bom, galerinha. Voltando aqui pra mostrar o resultado. Cabelo sem frizz. Tá vendo? Bem controlado. Fiz aí uma nutrição, né? Tchau, tchau.